Roupeiro mobile, 6 portas, 8 gavetas, só 359 a vista? Pelo crediário então? Apenas 29 reais mensais. Só 238 a vista esse Roupeiro Antares? E a mensalidade? Roupeiro Antares, 3 portas, 2 gavetas, solução compacta para o seu quarto até na mensalidade. Só 19 reais mensais. Negócio fechado. É sem mágica. No Queeres, sempre dá negócio. 50 anos a loja da gente. Vem aí, mais ofertas de roupeiros.